Vamos aos ingredientes. Temos aqui, eu vou usar 40 gramas de whey protein, eu tô usando esse aqui que eu gosto bastante. 6 gramas de goma xantana, adoçante, iogurte grego zero, água, emulsificante para sorvetes e uma batedeira. As quantidades estão aí na tela e na descrição do vídeo, bem como os macros. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui minha balança pra ter as quantidades corretas. Vou pegar o whey, tá aqui. Pode ser qualquer sabor que você quiser. Aí, 40 gramas. E agora, vou machantando. Cuidado pra não colocar muito disso aqui, porque pode dar problema. Muita fibra, a gente sabe o que acontece no banheiro. Pronto, 6 gramas é o suficiente. Já vou colocar um pouquinho de água, tá? Vou botar bem pouquinho aqui, só pra molhar os ingredientes, pra, só, assim, sem ligar a batedeira. Só pro negócio não sair bom, pra tudo quanto é lado. Aí, agora você já pode ligar a batedeira um pouquinho. Pode bater um pouquinho, ele já fica assim, ó. Tá vendo? Com esse tantinho de água. Aí, você vai adicionando água aos pouquinhos. Batendo um pouquinho. Bateu um pouquinho, já pode adicionar o iogurte grego. Já vou colocar ele inteiro aqui, pra misturar. Beleza? Mistura mais um pouco. Vou adicionar um pouquinho mais de água. A consistência tá muito boa, já. A água é só pra dar mais volume. Se você não quiser adicionar tanta água, assim... Eu gosto, porque eu gosto de comer uma tigelona. Vocês vão ver como é que vai ficar. Bateu um pouquinho. Agora é hora de adicionar o adoçante. Eu uso esse aqui, ele é bem forte, então tem que cuidar com as quantidades. Se quiser usar líquido, eu acho que também dá. Mas eu uso esse aqui. Esse tantinho aqui, ó. Que ele já dá o gosto. Primeiro. Olha, tá gostoso pra caralho. Entendeu? Vou botar isso aqui no freezer por umas duas horas. E eu continuo a receita depois. Você tira o sorvetinho. Ele vai tá mais ou menos assim, ó. Olha só. Vendo aqui. Ele já tá mais ou menos sorvete, tá vendo? Já dá pra comer como ele tá aqui. Mas, eu vou deixar ele ainda melhor. Agora eu vou colocar isso aqui. Que é emulsificante. Isso aqui é feito pra fazer sorvete. Só que tem que usar um pouquinho, tá? Apenas 10 gramas. Ó, uma dica aos navegantes aí de como medir sem precisar, sem erro. Se você liga a balança com algo aqui, vai já ligar zerado. Então, como é que eu faço pra pegar os 10 gramas? Eu vou vir aqui, tá vendo? Ele vai ficar negativo. 10 gramas. Beleza? Beleza? Dá uma misturada aqui com a colher mesmo. Se quiser mais volume, adiciona um pouquinho mais de água. Mas olha só que cremoso que ele tá. Vou mostrar como ele tá cremoso, galera. Olha isso. Pra misturar bem, eu vou bater mais por alguns minutos, uns dois minutinhos. Então tá, galera. Ficou pronto aqui o sorvete. Agora é só congelar. Olha só como ele ficou, cara. Na moral. Dá pra comer assim se quiser. Tudo isso aqui tem apenas 250 calorias, tá? Fica a dica aí quem tá em cutting. E eu vou colocar nesse potinho aqui de sorvete já. Vou botar pra congelar. E assim, se você não... Eu como geralmente isso aqui tudo num dia só. Mas se você quiser guardar, eu recomendo você pesar. Toda a receita, vai colocar tudo aqui. E se você quiser porcionar, simplesmente porcione, entendeu? Vai pegando depois, não entende. Só se você quiser, né? Vamos ver quanto vai dar isso. Cada receita vai dar um peso diferente. Então, se você botou mais água, menos água. É o 450 gramas. E o resto eu vou... Terminou? Opa! Tá aí teu sorvetinho. Deu botar a minha marca aqui, né? Vou deixar congelar. A gente vai ver como é que fica e o que dá pra fazer com ele mais tarde. Como nós somos praticantes de dieta flexível. Por que não adicionar um pouquinho de granulado? Então, tá aí o sorvetinho. Os macros são aqueles que eu postei lá no começo. Vou botar aqui de novo. Lembrando que isso aqui é apenas um quarto da receita. Ainda tem o pote cheinho ali. Então, é uma excelente dica para quem está com poucas calorias no dia. Na moral, mereço um like, não mereço. Vocês vão fazer? Comentem aí como é que ficou. Valeu. Tchau.